Eu estou trazendo para vocês esse tutorial, ou manual online, para vocês conseguirem resolver os problemas que vocês estão tendo na entrada da plataforma online do seminário. Vamos esquecer do computador. Vamos pensar que nós recebemos, nós gostamos de um curso, fizemos a matrícula e recebemos na nossa casa uma cartinha, uma carta contendo o endereço da nova escola. Esse endereço da nova escola é curso-ead-após-osasco.cursif.me Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que se dirigir a essa escola com esse endereço. Vocês vão colocar, alguns vão de condução de ônibus, outros vão de carro. Quem for de ônibus, verifica no Google Maps. Quem for de carro, coloca no GPS. Encontrado o endereço, a localidade, para vocês chegarem, através dos equipamentos, vocês estão em frente à escola, que é essa daqui, curso-ead-após-osasco. Para entrar na escola, você tem que mostrar credenciais e receber uma autorização do administrativo para entrar na escola. Então, você se apresenta lá na secretaria e você dá a sua identidade. Qual é a sua identidade aqui no caso? A sua identidade é o seu RG, o que comprova que é você, é o seu e-mail. Então, você vai dar a sua identidade, que no caso é o e-mail. E a secretária da escola vai te dar o passe para você entrar. E qual é o passe? Muitos lugares usam o nome de passe. É a sua senha. Sua senha que foi enviada para o seu e-mail, junto com o convite e junto com o endereço para você frequentar a escola. O que acontece? Se você não pegou o endereço, você está vendo o endereço agora, se você perdeu o e-mail, ele caiu no spam, ou ele está muito distante, que tem quase um mês que foi enviado o e-mail para vocês, é só procurar nas datas 17 e 18 do mês de junho. Mas se você limpou a sua caixa de e-mail e você não tem mais condição de encontrar esse e-mail, é simples. Você coloca o seu e-mail, que é a sua identidade, e fala assim, olha, eu esqueci a senha. Esqueceu a sua senha. Aí você clica lá, vai ser enviado uma nova senha para o seu e-mail, e lá você vai colocar a senha aqui, que é o seu passe. Mas se está tudo certo, se você tem todas as informações, é só clicar e entrar na escola. É mesmo isso mesmo. As portas, você mostrou a sua identidade, recebeu o passe, as portas se abrem para você entrar na escola. Você tem autorização para entrar na escola. Aí você vai conhecer a sua escola. Então, aqui desse lado tem o nome da escola. Aqui mostra quem é que está aqui, no caso é aluno. Do lado direito, você vai encontrar uma identificação. Quem colocou a fotinho lá, você pode colocar a fotinho. Então, você vem aqui, você vai ver o seu e-mail e minha conta. Minha conta, onde você pode colocar a sua fotinho, onde você pode colocar outras informações, onde você pode refazer a sua senha novamente. Se você quer mudar, se você não tem segurança naquela senha, você coloca a outra. E aqui, quando terminou o seu dia, você vai embora para casa. Para você andar pela escola, você vai encontrar corredores, escadas. E o nosso corredor e nossa escada chama-se barra de rolagem. Você vai clicar com o mouse em cima dela, com o lado esquerdo do mouse, e vai poder subir e descer. Então, é onde você se locomove dentro da escola. Quando você entra dentro da escola, você tem que estar em uma sala de aula para você aprender. Então, qual é a nossa sala de aula? A nossa sala de aula é aqui. Atividade online, seminário e diversidade. E como é que você sabe que você pode entrar? Porque o cursor aqui é uma setinha, fora desse espaço, ele é uma setinha, e dentro desse espaço, ele é uma mãozinha. Então, você clica na mãozinha. Quando está a mãozinha, você clica. Isso significa que vai te mandar para dentro da sala de aula. Você chegando na sala de aula, você não conhece ninguém. Então, o que acontece? Você vai ter professores. Então, vamos dizer assim, que o diretor, no seu primeiro dia, ele vai lá fazer a apresentação do curso para você. No nosso caso, a nossa presidente faz a apresentação do seminário, que foi uma fala que ela deu no seminário presencial. Quem estava presente deve lembrar. E é esse vídeo aqui. A universalização do ensino e a inclusão deve ser colocada na perspectiva de... Nós não vamos escutar todo o vídeo, porque fica aí um deleite para vocês. Continuando, descendo o lado esquerdo, primeiro a gente vai trabalhar com o lado esquerdo, nós vamos ver o que você vai se apropriar de aprendizagem. Então, nós temos o palestrante Cabenguele Munanga, as atividades dele, a setinha para cima, você clica, vai encolher, vai guardar as coisas, e a setinha fica para baixo. A setinha para baixo, você clicou nela, ela expande, e você vê as atividades da Helene Cristina. Clica na setinha para cima, recolhe, a mesma coisa aqui, para baixo, você não tem mais espaço para ver, você pode barra de rolagem, certo? Você vem e abaixa. E aí você clica, recolhe, e aí vem o Dr. Vicente, palestrante, que é bem, porque tudo está aqui. Agora, nós vamos passar para o lado direito. O lado direito, aqui ele vai te informar o curso, criado por quem, que é a pós. Aqui é grátis, você não paga nada. Você já está acessando o curso, então não precisa clicar aqui. E aí nós vamos ver sobre o curso. Você está lendo lá, e chegou até a ser a AD. Para você saber mais, você clica aqui. Clicou aqui, e vai aparecer a emenda, porque é essa parte, tudo direitinho, que está escrito, e aí você vai rolar para baixo, tem justificativo e objetivo do curso. Nós voltamos lá para cima, e depende muito da nossa internet, do nosso computador, às vezes ele dá uma paradinha, como deu agora, e aí você volta de novo para o curso. Descendo ainda do lado direito, você vai conhecer os diretores, que são professores formados, tem a minibliografia deles aí, e são os responsáveis por essa parte. Aqui os depoimentos, que eles vão colhendo do pessoal e colocando aqui. Bom, agora que nós já conhecemos a sala, os professores, a fala da presidente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar definitivamente nas atividades. A primeira atividade é com o primeiro palestrante, Cabem Guilê Munanga. Segue a ordem das palestras, que foi apresentada lá. Clicando na atividade, nós vamos ter uma informação sobre a atividade, uma curiosidade, e o que você deve fazer. Mas, você tem que entrar nessa atividade para você assistir o vídeo. Então, o que você faz? Você clica em conteúdo da aula. Está vendo que vai ser um vídeo. Você clica em conteúdo da aula. Lembra que eu falei da mãozinha? Virou mãozinha. Isso aqui é um link de direcionamento. Vai te direcionar até a atividade. Vamos conhecer a escola? Então, é assim. Do lado esquerdo, primeiro. Aqui tem a atividade online, seminário de diversidade, curso EAD após Osasco. Aqui vem o nome da aula, Cabem Guilê Munanga, vídeo introdutório. A área onde vai aparecer as atividades, vídeo, foto, arquivos em docking, apresentação, PDF. Nós damos mais especificamente os dois arquivos que nós vamos utilizar. Apresentação PowerPoint e PDF, que são duas mais fáceis que tem. abaixo da atividade. E aqui você vai ver assim. Aqui vai te dar, onde eu estou circulando, nesse artigo, vai te dizer o que é esse arquivo. Entrevista, Cabem Guilê Munanga, vídeo introdutório. Ele é um vídeo. Então, você sabe que isso aqui é um vídeo. Aqui, comentários. Você vai colocar o seu comentário e vai poder visualizar o comentário do pessoal que está fazendo o curso com vocês. A cada comentário, esses vão subindo, mas tem aqui, vocês podem consultar todos. Dois, três, quatro, cinco, até. São muitas pessoas. Então, tem bastante páginas. Aqui continua aparecendo os professores, diretores da APOS. Nós vamos passar para o lado direito. O lado direito, ele é dividido assim. Primeiro, aqui embaixo, você vai ver a sua fotinha, a sua credencial. Depois, vai ter currículo do curso e vai te apresentar os palestrantes. Lembra a setinha para baixo e para cima? A setinha para cima. Encolhe, esconde, deixa pequeno, deixa melhor. E aí, você quer estender, você abre atividade. Quer esconder, você fecha atividade. Todos os palestrantes, você não precisa sair e entrar de novo. Automaticamente, você vai terminando uma atividade, já vai clicando. Nós vamos ver isso mais lá para frente. depois, embaixo do currículo, embaixo do currículo do curso, nós utilizamos a ferramenta de rolagem. Nós chegamos à atividade que vai falar sobre a aula. É a sua informação. É como se o professor da sala estivesse dando uma atividade para ser feita. Então, aqui você vai assistir a primeira parte de um vídeo introdutório, que é uma reportagem que o Benguele Munanga deu para a TV USP. E se você quiser continuar assistindo, nós deixamos aqui o link do YouTube para a segunda parte. Mas esse aqui é só se você quiser. E aí, aqui no vídeo, ele vai falar assim, caso se interesse, então assim, memórias sobre a pesquisadora. No final, ele pede a sua participação. Deixe seu comentário participante. Aí você vai vir aqui nos comentários do lado esquerdo e vai deixar um comentário. Escreveu um comentário, apertou comentário. Então, eu quero deixar meu comentário. A Nelly Jesus de Brito veio, deixou o comentário dela. Tchau. 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 E aí, eu aperto comentar. Viu? Desceu aqui meu nominho. Né? Aneli. Eu já tinha feito aqui porque eu fiz outros vídeos. E assim por diante. Então, eu assisti o vídeo. Fiz o meu comentário. Cada vídeo que você vai assistindo, vai ficando verdinho assim. No meu caso, todos estão verdes porque eu já assisti várias vezes esses vídeos. Depois, nós vamos passar para o documento físico. Aquele documento que você vai baixar. Aquele documento que você vai imprimir. Que você vai ler. Para estar fazendo a atividade que pede. Então, vamos conhecer essa parte do documento. O que acontece? O documento é apresentado aqui. Você pode ler aqui. Ele te dá a quantidade de páginas. Ele te oferece o zoom mais ou menos. Aumentar o zoom. Diminuir o zoom. Ele te dá o... Aqui, ele vai te falar assim. Ó, você pode fazer download. O que acontece? Se você apertar essa parte onde eu estou mostrando aqui com o mouse. Nessa parte azulzinha. Escrito fazer download. Ele vai abrir a janela aqui mesmo. Então, essa página vai sumir e só vai ficar o documento. Depois, você tem que voltar aqui nessa setinha para esse ambiente. Para retornar ao ambiente. Então, para que você não saia e às vezes não consegue voltar e fica perdido. Abre de novo e trava. Eu vou te mostrar um jeito... Não é complicado. Não é complicado. É facinho. Você vem aqui. Olha, virou mãozinha. Então, você já sabe que é um link que vai direcionar você para outro lugar. E aonde é? Outra janela. Vamos clicar? Abriu outra janela e te mostrou o mesmo documento que está lá. Só que isso é só uma imagem, tá? Para você baixar isso, vamos conhecer o nosso... Aqui vem o nome do documento. Está vendo o nome grande? Ele com o documento do Google, né? Aqui, ele vai te dar a possibilidade de você salvar no Google Drive. Ou imprimir direto. Ou, para melhor fazer download, você grava, você baixa, você aperta essa setinha aqui. Você deixou a mãozinha lá, ele vai falar assim, abrir o original. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o documento original. Ele abrindo o documento original, você pode fechar esse, você tem a possibilidade de fazer download. Aqui é para você com apresentação grande, aqui é para você imprimir e aqui é para você baixar, fazer download. Então, você aperta aqui. No meu caso, no meu computador, eu programei para ele perguntar para mim onde eu quero que ele baixe esse documento, tá? O que acontece? Como eu já baixei ele uma vez, ele vai baixar automaticamente, tá? E aí vai ficar duplicando o documento lá no seu computador. Então, é bom você sempre programar para perguntar. Depois, terminamos, baixamos, nós lemos, nós fizemos, nós descemos aqui, vimos o que a atividade é, o que é sobre a aula. Realizamos o nosso comentário, comentar, nós passamos para a próxima lição, que é a última atividade do Cabenguele Munanga. É outro arquivo para baixar, só que dessa vez ele vem em PowerPoint, é uma apresentação. A apresentação, você pode baixá-la direto aqui, você pode salvar em outro, em um drive que faz parte da nuvem de ferramentas do Windows, os da Microsoft, né, que é o Hotmail, o Live e assim por diante. Todas as ferramentas que a gente utiliza para o Google, para o Microsoft, tá? Então, que é o Internet Explorer. E aí, salva no OneDrive que é a nuvem deles. Iniciar a apresentação de lives, você pode iniciar a apresentação diretamente aqui, ou imprimir em PDF. Então, esse documento passa a ser PDF, ele vai converter em PDF e não vai ser mais apresentação. Feito isso, você leu, você relembrou a atividade toda, você vai saber aqui sobre a atividade que a gente pediu para você. E é sempre comentário na parte do comentário aqui, para ficar registrado, ok? Finalizou o Kabengale Munanga, vem aqui na setinha para cima, clica nela, guarda, para não ficar aquela bagunça aberta. Você aqui já vai estar com ele verdinho, completo, verdinho. Você vem para a Elaine Cristina. E aí, é a mesma coisa, ó. A Elaine Cristina não vai ter nenhum vídeo, mas é da mesma forma que foram feitos os outros. São documentos, por exemplo, aqui é a tese dela completa. São 88 páginas, né? Então, é para toda aquela síntese que ela fez lá no seminário, está completa aqui, com os testes, com o uso que ela fez do CIF. Para imprimir ou baixar ou ler, é daquele mesmo jeito. Você pode ler por aqui, dando zoom, aumentando, ou abrir em outra janela e depois pedir o download do original. Por aqui, eu não aconselho, porque você depois pode não lembrar que é só vir aqui nessa setinha e voltar, que ele volta para a página anterior. Se eu clicar aqui, vai voltar para a última lição do Kabengale Munanga. Depois que você terminou, que você visitou, que você soube o que é para fazer, sobre a aula, que você deixou o seu comentário aqui, você vai conhecer a segunda atividade. A segunda atividade também é um PDF, é um PDF de um manual, como usar a CIF. Você está vendo que você pode ler diretamente aqui, você não precisa baixar, não precisa imprimir, mas se você quer o documento para você, que logo essa plataforma vai ser desativada, eu acredito que é melhor você baixar. Então, vamos lá ver como é que é. De novo, como usar a CIF. PDF, como é que a gente faz com o PDF? Nós abrimos em outra janela, e depois pedimos que baixe pelo original, que é melhor abrir o original. A gente abre o original, ali abre outra aba, e aí você pode vir aqui nesta setinha e fazer download. Terminamos, vimos o que foi pedido aqui, a informação da aula, viu o que foi pedido, e aí a gente faz comentário ou não, para a apreciação, eu deixarei esse manual, porque esse manual foi deixado só para apreciação, mas pode deixar um comentário, que é importante deixar um comentário na atividade. Terminou isso aqui, a gente passa para a última atividade. E aí nós vamos ver, é uma apresentação PowerPoint, que não precisa ir para outro lugar. Vai aparecer aqui, baixar, salvar on-drive, iniciar a apresentação, imprimir em PDF. Às vezes, você tem on-drive, se você tem o Hotmail, você pode salvar no seu on-drive. Baixar, ou se não, baixar no computador, e ir lendo, doce, não, porque esse aqui é só para verificar. Verifica o que tem para fazer sobre a aula, se tem alguma atividade, faz o comentário, teste o comentário aqui, e finalizou a Elayne Cristina. Pode ser que quando você comece a ler, você comece a lembrar da palestra presencial, e aí você já começa a tecer os comentários. Vamos para a setinha para cima, vamos clicar, setinha para baixo, e nós vamos expandir. Palestra Isabel Parolim. Eu vou, muita atenção, lembra que eu falei? Nós temos que direcionar, observar, ler devagarzinho, verificar, passar o mouse, para ver, olha só, você passa o mouse, fica cinza clarinho, então você sabe que você pode, que aqui é um link, que vai te redirecionar, para alguma outra coisa. A mesma coisa, é a Isabel Parolim. o que acontece? Os vídeos delas são direcionados, então aqui, para não ficar uma coisa em branco, foi colocada uma imagem, olha aqui, aula em vídeo e imagem, você pode fazer, ah, eu gostei dessa imagem, eu quero ela para mim, você pode fazer o download dessa imagem, mas é só uma imagem fixa, é uma fotografia. Como é que eu sei, e onde eu posso assistir o filme? Sobre a aula, lembra? Toda, tudo vai estar aqui, assista o vídeo, e traça um comentário, sobre o conteúdo, clique no nome da palestrante, será direcionado ao vídeo. Comentário, nós vamos fazer aqui, mas nós vamos ver, vamos assistir? Vocês viram, abre, eu tirei a mão, virou mãozinha, e está pedindo, vamos assistir? Utilize o campo de comentários, na própria plataforma, então a gente já leu tudo, então vamos ver o que acontece, clicando no nome, direciona diretamente para o YouTube. Aqui no YouTube, você vai assistir, e é uma parte da palestra. Você estava lá, você vai lembrar, então pode ser que você veja, slides novamente, releite, slides, tá? Então, assiste todos os vídeos, e depois, você, você volta lá na plataforma, é só fechar aqui, volta aqui na plataforma, e põe a sua atividade aqui, faz o seu comentário aqui. A mesma coisa é no segundo vídeo, então, você vai no segundo vídeo, é outro vídeo, isso aqui é uma foto, porque os vídeos dela são direcionados para outra plataforma, ó, imagem, se você gostou, eu achei bonita essa imagem, fazer download, tá, e aí você vai, como é que eu sei onde está o vídeo? Lembra? Sobre a aula, clique no nome da palestrante, Isabel Parolin, e você vai ser direcionado de novo ao YouTube, você vai assistir um pedacinho da palestra, o restante da palestra, porque eu peguei um bloco, eu peguei um bloco, você vai relembrar das, daqui no mês, vai descer, né, eu posso parar e ficar olhando aqui para o slide, eu posso aumentar a minha tela, visualizar melhor, aqui você pode fazer o que você quiser, entendeu? Para diminuir a tela F11 ou ESC, e você volta, assistiu, você desliga, você fecha a abinha, quer não ficar muito leio do computador, vem aqui, faça, peça o seu comentário, será direcionado, e faça um comentário, faça o seu comentário, terminou o segundo vídeo, o último, a última atividade, é um documento, um documento do que? PDF, olha ele aqui que bonitinho, PDF, e aqui só tem 111kbytes, aqui é outra janela, lembra? PDF a gente abre em outra janela, quando eu falei 111kbytes, é o peso dele, por exemplo, se você compra um quilo de farinha, quanto é o peso? Mil quilogramas, não é isso? Eu espero que esteja certa, aqui é a mesma coisa, é o peso desse PDF, é 111kbytes, é uma coisa assim, como se fosse gramas, 111kbytes, 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 é bem facinho esse documento, você pode lê-lo aqui, arrumando o zoom, está vendo? Você vai lendo, e vai rolando e descendo, ou você pode abri-lo, como eu ensinei, em outra página, ele vai carregar aqui, você já está conhecendo, que aqui você sabe que é o nome do documento, aqui é se você quer abrir ele com algum documento, Doc no caso seria o próprio PDF, que ele vai ter lá o leitor, você pode gravá-lo para ler depois, na nuvem do Google Drive, imprimi-lo, ou pedir o original para fazer download, então você clica aqui, você vai ser direcionado, e aí você vem aqui, download, você pode marcar, visualizar a atual cópia, ou abrir em uma nova, você pode abrir de novo em outra janela, mas aí vai ficar muito lento. Terminou, você foi lá, você verificou o que era para fazer na aula, após assistir o vídeo, faça e lê o artigo, faça um comentário, traçando os pontos entre a palestra presencial, e o material disponibilizado aqui, tá bom? Está bem facinho, não está difícil, agora nós vamos para o palestrante, doutor Vicente José Assenso, abre, e vamos para a primeira atividade dele, a primeira atividade dele, é um PDF, PDF, por que PDF? Porque a apresentação dele, era muito grande, então foi transformado em PDF, para ficar mais fácil, e menos pesado, e mesmo assim, deu 5.17 MB, então não foi assim, se fosse um pacote de farinha, seria 5 quilos de farinha, tá? 170 gramas de conteúdo, isso aqui, toda vez que você vê lá no seu computador, é 5.17, 500 Kbps, tudo isso aqui é peso, do que você está vendo, e é isso aqui que interfere, no espaço do seu computador, como o seu computador vai abrir, como o seu computador vai imprimir, é o peso do arquivo, que interfere às vezes, na velocidade do seu computador, tá? Então, esse aqui é um PDF, que nós vamos, você pode aumentá-lo aqui, como você pode diminuir, eu sempre dou a orientação, para abrir em outra janela, melhor, e aí nós vamos ver, o que está pedindo, na nossa aula, enquanto ele abre aqui, para ler a apresentação, e faça um comentário, esta apresentação, foi a apresentação, que o doutor Vicente, mostrou lá no seminário, então ela, é assim, é para relembrar mesmo, toda a trajetória que ele deu, dentro do seminário, faça, veja, recorde, leia, e aqui você, faz o seu comentário, feita essa primeira atividade, nós vamos ver aqui, abriu, né, eu não aconselho imprimir, porque, é, saiu pequenas, as, as, lâminas, então é, muita folha, ele deu em torno de, 60 e poucas folhas, né, e a, e não vai ser uma folha inteira, então, eu aconselho a, quem for, baixar e guardar, já ensinei que aqui é o nome do documento, que aqui é para abrir com algum leitor de PDF, dentro do Google Drive, ou do Google mesmo, aqui é o, a nuvem do Google Drive, né, que é o Google Drive, a nuvem do Google Chrome, aqui é a impressora, para você imprimir, e aqui para você pedir o original, aqui o original, tá bom? Nós vamos fechar, que vocês já passaram por todas aquelas outras lições, a gente está legal agora, nós vamos para o segundo, seminário, diversidade, identidade, nós vamos ver que arquivo é esse, opa, é um arquivo, né, ele fala que tem 6.34, né, mas ele te dá aqui, ó, é um arquivinho de vídeo, ele te deu dessa forminha aqui o vídeo, tá vendo? Ele não falou aqui que era vídeo, mas ele te deu aqui, olha só, é um círculo saindo o videozinho, tá? Você sabe que é do YouTube, se você quiser assistir aqui, é só clicar aqui, se você quiser assistir no YouTube, é só clicar no nome, aqui é a barrinha que você vai acompanhando, ou não, você pode assistir direto no YouTube, ou por aqui. E agora, o que eu faço nessa atividade? Lembrem-se, nós vamos descer com a barra de rolagem, sobre a aula, sobre essa aula, o que nós temos sobre essa aula? A palestra, aí vai te dar tudo o que você tem que fazer, teça um comentário a respeito da palestra presencial, utilize o campo comentário da plataforma. Campo da plataforma de comentário, é essa daqui, fica embaixo da atividade, então você vai preencher e vai comentar, ok? Terminado o vídeo, se você quiser assistir no YouTube, colocar lá, seguindo, aquele vídeo para você não perder mais esse vídeo, é só se direcionar, clicando aqui, mãozinha, é link direcionável, toda vez que você entrar em qualquer lugar, tem mãozinha, é link direcionável, é o que vai te direcionar a determinado documento. Que documento é esse? PDF, Kbytes, Kbytes é menor do que Mbytes, se tiver um M aqui, ele é grande, se tiver um K aqui, ele é pequeno. É PDF, outra janela, vai abrir aqui, tá? Aí nós vamos, você vai ler o documento, antes de ler, você vai verificar o que nós, o que é sobre a aula, qual é a, qual a reflexão sobre a inclusão, você poderia contribuir na visão dada pelo palestrante, então você vai contribuir com a sua reflexão, em cima da visão do doutor Vicente, tá bom? Terminando essa atividade, você vai clicar na última, atividade. Que é um documento que a gente trouxe, justamente, porque fala do desafio da inclusão da criança com necessidade especial, tá? Que tem tudo a ver com a, aquela, aquela primeira atividade do doutor Vicente, que é um PDF, tá? Também é um PDF, olha lá, 113K, lembra? K é menor que M, MB, pesado, KB, levinho, então nós vamos direcionar, ele vai abrir muito mais rápido, você pode ver, ele abre bem mais rápido, e aí você já conhece, endereço, nome do documento, você, aqui, como você pode abrir, ele te dá até uma setinha aqui, ó, você pode escolher, Lume PDF, que é o leitor de PDF do Google, tá? E assim por diante. Aqui é o salvar no Google Drive, se você tem, ó, tá vendo isso aqui? Aqui eu tenho o Google Drive, então toda vez que eu abro, ele vai aparecer aqui, então é só eu apertar aqui, ele, ó lá, salvando, tá vendo? Você viu, mostrar no Google Drive, aqui a imprimir, e aqui pra você pôr o original, pra fazer download, tá? Viu? Leu? Sabe, ó, esse artigo completa as atividades presenciais e online, Ele não tá te pedindo nada, mas se você quiser deixar um comentário, e aí fazer uma reflexão de todos os seus, de tudo que você viu aqui, dos documentos, e juntar tudo e fazer, deixar um depoimento, pra gente colocar aí, pro pessoal ver, ficaria muito legal, tá? As atividades depois serão, os comentários serão impressos, e guardados na pasta do, na pastinha do seminário, qualquer problema, nós temos a comprovação, através da impressão, dos comentários, e da participação de vocês. Espero que eu tenha ajudado a todos, né, que estão com dificuldades, é bem facinho, a plataforma não tem muita coisa que mexer, nós terminamos tudo, vai aparecer assim pra você, ó, tudo verdinho, e pra nós vai aparecer assim, se você completou, se assistiu o vídeo, se você baixou o documento, e tal, pra nós, vai aparecer lá, a porcentagem que você fez, se você assistiu tudo, 100%, se você deixou, assistiu metade do vídeo, vai aparecer lá, a metade do vídeo, que você assistiu, tá bom? Um bom curso pra vocês, e eu estou louca, que todo mundo termine, pra mim fazer bastante certificado. Tchau pra todos, vai! Ah, lembrando, terminou o expediente, que você faz, você sai e vai embora pra casa.